Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No muro triste de onde eu vim Nada disso tem valor Vem e tudo sempre desce Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou O amor seria fácil entender O meu jeito bem-vude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Para querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os produtos também amam Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com o amor seria fácil entender O meu jeito bem-vude de querer Que eu fosse diferente do que sou Que eu fosse diferente do que sou Você um dia vai saber Você um dia vai saber Elas dizem no meu pranto Que os produtos também amam Que eu fosse diferente do que sou Você um dia vai saber